Professor, já estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal entrar. Se tiverem alguma questão que ficou pendente, podem aproveitar esse momento para perguntar. Boa tarde. O pessoal está bastante pontual já, tem mais de 50 pessoas aqui. Bem-vindos a mais esse quarto dia da Escola do CBPF. Imagino que todo mundo esteja cansado, eu estou. Você vai ver que eu estou até mais descabelado do que segunda-feira. Vou tentar ser mais leve hoje. Alguém botou um comentário aqui dizendo que é mais descabelado, mas falta só pentear. Às vezes você vai arranjar tempo para fazer isso. Essa semana corrida. São quatro horas de aula todos os dias, além das outras atividades que eu tenho que fazer normalmente. vou guardar mais uns minutinhos para ver se o pessoal entra. Se não entrar muito mais gente, é sinal de que ficaram perdidos aí nesses outros dias. É, muitos de vocês estão fazendo três cursos, né? Então, imagino também como deve estar cansativo olhar para a tela. Tanto tempo, né? A gente aqui trabalhando na pandemia já está acostumado a ficar o dia inteiro olhando para a tela. Mas, mesmo assim, sem parar de falar, é bem mais cansativo. Enfim, vocês testaram os códigos, chegaram a algum lugar, entenderam alguma coisa... Ou não entenderam? Eu volto a dizer que é muita informação. Que ao fazer um curso de uma semana de cosmologia... Alguém está perguntando sobre o código do fotométrico. O código já está lá. Ah, o dataset. Ah, tá. O dataset do... O código de rádio fotométrico eu devo colocar... Espero hoje assim que a aula acabar. Pelo menos em uma hora depois da aula acabar, pelo menos. Para eu conseguir respirar. E... Como eu estava falando, é muita informação. Então, não se assustem. Ao fazer um curso de cosmologia, a gente tem que fazer uma série de escolhas. Porque o tema é muito vasto, é muito denso. É um tema que envolve física de várias áreas diferentes, muitas das vezes, não só de gravitação. Às vezes, quando você vai falar do universo, eu fico muito feliz que o Nelson esteja tratando de universo primordial. Afinal de contas, isso já facilita a minha escolha do que eu vou falar, o que eu vou deixar de falar. Tem outra questão que eu já falei para vocês também, é que a tentativa é ser o mais abrangente possível. E dar para vocês um pouco de ferramental para que vocês consigam continuar seu caminho. Não achem que vocês vão aprender tudo de cosmologia aqui. Muito pelo contrário, é um curso tão curto. Não tem poder a gente maturar bem essa quantidade grande de conceitos que a gente coloca aqui para vocês. E estou tentando fazer um curso um pouco diferente em alguns aspectos. privilegiando esses códigos, privilegiando um pouco os dados. Hoje, dando tempo, eu vou falar um pouco mais disso, inclusive do código de redshift fotométrica, que eu disponibilizei como exemplo. E vou encaminhar para começar a falar um pouco das coisas que eu estou fazendo aqui também, na área de análise de dados com cosmologia. e o que, digamos, está sendo feito por aí. Vou destacar algumas coisas que estão sendo feitas por aí. Quais são os tipos de experimentos, alguns tipos de experimentos interessantes. E para onde, pelo menos, uma parcial da comunidade está indo. É muito difícil, num tempo tão curto, falar de tanta coisa, de uma comunidade tão extensa. Não é minha pretensão ser exaustiva, mas sim, pelo menos, dar um panorama para vocês. Então, já tem mais de 90 pessoas. De novo, fico impressionado da quantidade de interesse que a cosmologia leva a todo mundo. Vamos começar. Sobrevivente, como alguém comentou aqui. Agora, hoje vai ser mais leve, prometo. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Sempre aquele momento de rápida revisão para a gente poder falar. A gente falou várias e várias vezes sobre as equações de Friedman, que são as equações do universo homogêneo e isotrópico, que calculam a dinâmica desse universo homogêneo e isotrópico. Eu vou ressaltar elas de novo para que elas fiquem na cabeça, porque elas vão aparecer e reaparecer várias e várias vezes, várias formas, quando a gente vai começar a fitar modelos para esse universo. aqui está ela na forma, a função H de T em relação às componentes do universo, não ainda na linguagem de ômega, mas usando a densidade de energia de cada um deles, em que a gente está com um componente de matéria, um componente de radiação, e um componente que a gente chamou de X, que a gente vai identificar lá na frente como energia escura, mas a gente deixou uma equação de estado livre para ele, é o que vocês estão vendo aqui. Perfeito? E mais esse componente aqui da curvatura, que eu já dei spoiler para vocês. Aqui tudo indica que ômega zero é 1, a soma dos ômega zeros é 1, e portanto é esse termo aqui que vai se anular. E a gente vai comentar um pouco o porquê dessas coisas todas, e vamos para a outra forma de H quadrado, que é essa aqui, já em termos de ômega, em termos dos ômegas, que é a forma que a gente vai usar tipicamente para fitar modelos, para fitar os parâmetros cosmológicos. Aí a gente falou de um exemplo das supernovas, talvez tenha ficado um pouco confuso, então eu só vou falar uma palavrinha sobre eles ainda, sobre aquele exemplo. A ideia é, você tem essa função de Hubble aqui, e você, dado uma supernova, que é uma supernova tipo 1A, que é um tipo específico de explosão estelar, e é razoável você entender por que esse tipo de explosão é especial. A gente está falando de uma estrela anã que está acretando massa de uma outra estrela. E ao acretar massa dessa outra estrela, ela vai chegar em uma massa crítica e vai explodir como uma supernova. Então, quando ela chegar nesse limiar, ela vai explodir. Então, dá para você entender como é um tipo de evento mais ou menos padrão, porque ela atravessa o limiar e explode. É diferente de uma estrela de alta massa, que já desde o início já está com o destino dela mais ou menos entendido e traçado. Ela vai explodir como uma supernova, mas isso por um range enorme de massa. Enquanto a supernova tipo 1A, ela vai chegar a essa condição da massa e da densidade para chegar ao estado de supernova e vai imediatamente se tornar uma supernova. Por isso, essa é uma das razões por as quais a gente consegue deduzir a luminosidade dela. E dado uma luminosidade e um fluxo, nós podemos obter uma distância de luminosidade. Então, a luminosidade e um fluxo tem uma distância de luminosidade observada. A gente vai colocar em termos de módulos de distância que está aqui. E uma distância de luminosidade depende do fator de escala e, portanto, ele depende da solução dessa equação que vocês estão vendo aqui. Então, a gente vai conseguir obter aqui uma versão de modelo da distância de luminosidade, no caso, transformada em módulo de velocidade. A gente vai comparar uma observação com o resultado de modelo dado em redshift. E é essa comparação onde eu estou variando os meus parâmetros cosmológicos. Temos H0 aqui. Nessa equação aqui tem H0, ωm, ωr e ωx. ωm e ω0, que seria o ω total. E ao fazer isso, ao calcular a distância de luminosidade para um range de parâmetros do modelo, a gente vê qual é o conjunto de parâmetros que melhor se aproximou para responder o meu resultado experimental, que é um conjunto de supernovas, tipo um A. Não é uma supernova só. Você vai ter um conjunto delas que é o que você vai evitar. E aí você obtém os parâmetros cosmológicos. Então, se não tiveram ficado claro ontem, eu estou falando aqui de novo um pouco para vocês lembrarem. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje, então, vai ser um pouquinho mais leve, eu espero, em termos de conta. De novo, não fiquem ansiosos em relação às contas. Saibam que, às vezes, vai ser necessário olhar para elas várias vezes, fazer a conta a você mesmo. Então, não fique preocupado com isso. Isso é um processo normal de você aprender até que você vai perceber que você está em dia ali, você está entendendo de maneira mais ou menos fluida o argumento que está sendo tratado, quando você olha aquele monte de... uma série de equações. Enfim, então, vamos lá para o que a gente vai falar hoje. Eu vou também fazer uma breve revisão nos últimos minutos que eu falei um pouco correndo ontem. Você vai falar aqui do lado escuro do universo, que vai compor a nossa visão de universo, o modelo de concordância, a concordância da comunidade científica. E aí eu comentei ontem com vocês, eu vou passar aqui rapidamente para lembrar vocês, e a primeira evidência histórica, inclusive, através da Vera Rubin e de outros. Vera Rubin é essa que está sendo homenageada agora com o nome do maior projeto de astronomia de grande área, de varrer grande área no ótimo. E foi nomeada em homenagem a ela, o Vera Rubin Observatory, que vai levar esse projeto LSST. na escalas dos próximos 10 anos, aproximadamente. Na escalada de década. Então, a Vera Rubin, entre outros, começar a analisar as curvas de rotação de galáxia, que vou voltar a lembrar vocês, é a velocidade dos componentes da galáxia a uma distância do seu centro. Eles deveriam estar livremente funcionando na gravidade. A gravitação newtoniana aqui ainda é algo razoável, bastante razoável para explicar esse movimento. Uma vez que a gente está em uma escala de galáxia ainda, e é nessa escala de galáxia que a gente começa a perceber que tem alguma coisa faltando. E o que foi essa faltando? é que se você estiver a uma distância do centro da galáxia, você vai lembrar dessa equação aqui do potencial gravitacional, perdão, da velocidade ao quadrado sobre R na força centrípeta, a aceração centrípeta na sua gravitação newtoniana, e você vai chegar à conclusão de que, se você estiver, lembrando no caso newtoniano, se estiver fora de uma esfera maciça de massa M, você vai esperar um comportamento de velocidade que vai cair com 1 sobre R, com o inverso do raio, dada uma constante, que é a massa que está dentro desse envoltório. Então, é mais ou menos o que você espera quando você olha essa queda aqui que está sendo apontada como disco estelar. E se você estiver dentro de uma esfera maciça, você vai lembrar também da sua mecânica newtoniana, que aí você transforma isso aqui em densidade, densidade por volume, já que ao se distanciar do centro dessa esfera maciça, você vai estar também aumentando a quantidade máxima que está dentro de uma esfera maciça, ao aumentar a coordenada R. E aí, nesse momento, a gente já falou isso aqui também, no caso lá do momento que a gente usou também a cosmologia newtoniana, nesse caso também, a velocidade vai subir aqui, mais ou menos nesse processo linear que vocês se tornaram. Então, ela vai fazer o que você esperaria, é uma coisa mais ou menos com esse comportamento do disco estelar aqui. É o que você esperaria. E o que você obtém é isso que você está vendo com esses pontos experimentais. Então, a evidência experimental começou a apontar que essa ideia de que existe uma massa concentrada na galáxia e eu vou me afastando dela, e conforme eu me afasto, a região chama de halo, que é essa região externa ao disco, isso deveria cair. Você, na verdade, está tendo uma estabilização, é isso que está acontecendo aqui com esses pontos experimentais. E a maneira de explicar isso é colocar gás de disco estelar e colocar um componente no halo, ou seja, nessa região externa da galáxia, e foi conhecida como massa faltante, essa componente, que hoje a gente entende que é um halo de matéria escura. A massa do halo sendo de 3 a 10 vezes o tamanho da massa luminosa. E não havia uma outra explicação. Quando você tem esse tipo de discrepância, a comunidade científica, a parte da comunidade científica teórica, se debruça em achar soluções teóricas para esse problema, enquanto que parte da comunidade experimental vai procurando outras evidências para tentar entender, no caso observacional, para tentar entender o que está acontecendo. e outra parte tenta fazer explicações mais simples. E uma das explicações imediatas era colocar um componente a mais, só que esse componente incomodava porque ele não brilhava, ele não interagia com a luz. E é por isso que não poderia ser um tipo de matéria que nós estamos acostumados no dia a dia. Matéria dita bariônica. Matéria da qual nós somos feitos de bariônica. Portanto, isso foi uma discussão, uma grande discussão, e se você quiser ver o paper, esse paper que tem esse plot aqui, está aqui. E o que vai acontecer é que várias pessoas vão propor, vai ter uma comunidade que vai propor alterar a gravitação newtoniana da certa distância, e que obviamente ao longo prazo vai implicar em tentar mudar a realidade geral e tentar responder por essa componente. isso tem algum sucesso, se você pegar lá a lei de gravitação de Newton e alterar ela, você começa a tentar dar conta nisso, é a alegação de que em grandes escalas a gravitação deveria ser diferente, não deveria ser necessariamente bem escrita pela mecânica newtoniana, nesse caso, onde a gente ainda está em uma escala onde a mecânica newtoniana está funcionando, e isso talvez tivesse implicações, inclusive, na realidade geral, e poderia mexer, inclusive, no modelo cosmológico. Ok, só que essa não foi a única evidência, e agora eu vou falar um pouco da área que me trouxe aqui no CBPF, em primeiro lugar, onde tudo começou aqui comigo, que é a área das lentes gravitacionais. Essa evidência das lentes gravitacionais é uma evidência que também ficou muito poderosa, a gente vai falar aqui um pouco por que essa evidência ficou muito poderosa, e quando você tem uma coisa apontando em uma direção, você, ok, pode ter múltiplas explicações, mas de repente você vai ver uma big picture de muitas coisas apontando na direção dessa massa faltante, que hoje é um consenso em grande parte da comunidade científica, claro que a comunidade científica não é um nisso, você vai ter gente pensando em várias outras coisas, em alternativo, sempre. para explicar os dados. Mas vamos agora falar um pouco dessas lentes gravitacionais, que é um outro tipo de fenômeno. Eu vou contar uma breve historinha para vocês, está chegando no final da semana, eu vou tentar ser mais leve em conta, justamente para não perder vocês, vocês estarem aqui. Então, vamos falar um pouco de lentes gravitacionais, como foi desenvolvida essa teoria, a história da lente gravitacional é a história de desvio da luz, a luz sendo desviada por um efeito gravitacional, do mesmo jeito que uma lente ótica, uma lente de acrílico, por exemplo, uma lente de óculos, desvia o trajetório da luz, do fecho luminoso, e faz com que a gente, no caso da lente do óculos, a luz enxergue melhor, no caso de uma lente, causa alguns efeitos na imagem. Perfeito? E ao fazer isso, só que tem um problema, o desvio da luz, ele não é uma coisa prevista na mecânica lintoniana, justamente porque só quem tem massa sente de gravidade na lente de gravitação de Newton, isso não foi uma limitação para que alguém tentasse fazer essa conta para a luz. Então, o Cavendish fez essa conta, em 1783 obteve o desvio de Newtoniano, apesar de, de novo, assim como na cosmologia, a lei de gravitação de Newtoniana, ela tem várias, uma série de questões que não fazem que ela seja uma boa descrição, nesse caso, o Cavendish passou por cima da ideia de que é preciso ter massa para sentir gravidade. Então, ele calcula o desvio que a luz teria dentro de um campo gravitacional, mesmo assim, e demorou muito tempo até que a gente tivesse a proposta da realidade restrita. E no contexto da realidade restrita, o Einstein obtém o desvio luminoso, que é o resultado igual ao Newtoniano, porque ele, novamente, não estava com uma teoria muito adequada para calcular o desvio que uma trajetória, um feixe de luz, teria devido à gravidade. Só em 1915, a teoria da realidade geral vai sendo proposta, ela é proposta em 1915, é a teoria de gravitação que a gente já falou várias e várias vezes aqui, é a teoria de gravitação mais adequada para a gente falar sobre cosmologia, e, inclusive, calcular o desvio da luz, porque na visão da realidade geral, o que nós vamos ter não é um campo de gravidade que quem sente é quem tem massa, e sim o próprio espaço-tempo que vai se curvar na presença da densidade de energia. vai mudar a geometria do universo e mudando a geometria, ou seja, mudando a forma como a própria geometria do espaço, qualquer coisa que vai passar nesse espaço vai sofrer essa influência, no caso, a luz vai mudar em geodésicas nulas, vai sentir essa curvatura, essa geometria do espaço sendo afetada pela massa, pela densidade de energia presente. Então, isso é proposto, essa aqui é a equação de Einstein, que eu falei para vocês, agora é escrita com uma outra, uma vez daquelas constantes explícitas que está aqui, isso é o tensor métrico de Einstein, que fala da geometria, que fala do conteúdo material, o conteúdo do tensor energia momento do universo. E qual é a ideia da reflexão da luz? A reflexão da luz ela nasce nesse contexto, ela é bem intuitiva de se entender, tem esse esquema aqui para vocês entenderem, a ideia é o seguinte, existe um objeto que funciona como fonte, essa fonte emite luz, isso é uma galáxia, em geral a gente vai pensar em galáxias, mas esse desvio pode ser medido em estrelas também, e vai ter um outro objeto massivo aqui na frente que vai curvar o espaço-tempo e ao curvar o espaço-tempo isso vai gerar um desvio na trajetória da luz. Então, se não houvesse a presença desse objeto massivo chamado de lente, o observador, nós aqui, veríamos o objeto, a fonte, nessa posição. Por causa do desvio da luz, nós vemos ele na posição diferente, desviada, por esse ângulo alfa-chapéu que vocês estão vendo aqui, esse ângulo, essa posição da imagem, então tem a posição da fonte e a posição da imagem que a gente está enxergando numa lente gravitacional. E esse fenômeno vai envolver algumas distâncias importantes, como a distância do observador à fonte, OS, Observatory Source, a distância entre a lente e a fonte, Lens Source. Aqui está o esqueminha, essas distâncias são distâncias quando tratadas de lente gravitacional por galáxia, quando a lente é uma galáxia ou quando é um aglomerado de galáxias, essas distâncias são distâncias cosmológicas. Aí você começa a perceber que essas distâncias vão ser afetadas pela cosmologia e sendo distâncias afetadas pela cosmologia, você vai começar a pensar em fitar a cosmologia com esse fenômeno de lente gravitacional. Para uma massa pontual, para vocês entenderem esse efeito, as características gerais desse efeito, se a lente fosse uma massa pontual, esse ângulo vai depender tanto da distância da lente à fonte quanto da distância do observador à fonte e também da massa desse objeto. E aí a gente tem a famosa equação da lente, que é a equação que coloca a posição da fonte, a posição angular da fonte no céu, onde ela estaria se não houvesse a presença da lente, a posição observada menos o desvio causado pela lente gravitacional. Então, a posição real, a posição seria real no céu se não houvesse a presença da lente, a posição observada e o desvio. Diferente de uma lente de acrílico, por exemplo, uma lente material, esse efeito de lente gravitacional é acromático. O que significa ele ser acromático? Ele é igual para qualquer frequência da luz, não tem diferença, o que é muito interessante, porque não tem esse efeito de aberração que você vê quando você tem uma lente, como a velocidade de diferença, diferentes frequências da luz vão ser diferentes, o momento de onda vão ser diferentes dentro do material, a velocidade diferente do momento de onda vão ser diferentes dentro do material. Você vai ter, como se fosse análogo a um prisma, você vai ter essa separação desse feixe luminoso. e aqui você não vai ter. Todo mundo é desviado por igual. Isso não depende do como é de onda. Isso vai fazer com que você crie imagens coerentes. Vamos lá. Então, essa é uma das outras características que são interessantes no efeito de lente gravitacional. Perfeito, pessoal? Eu já vou abrir aqui para perguntas, porque eu já vi que tem pergunta. Eu vou só andar aqui mais um pouquinho. aqui está o esqueminha. Essa escala física aqui da lente até esse ponto aqui do desvio, a gente chama dieta de C zero. E é uma escala, é um raio que dá uma ordem de grandeza do tamanho do efeito da seção de choque. e aqui você vai ter a equação da lente agora escrita em termos desse ângulo reduzido, onde eu incorporei algumas constantes aqui. E, de fato, as distâncias cosmológicas, como essa equação da lente vai ter dependência nas distâncias cosmológicas. E eu vou também definir uma quantidade que é muito importante, que é o teta Einstein, que é o raio de Einstein. O que é o raio de Einstein? Vamos lá. Se houver um alinhamento entre a fonte e a lente, o que não é o caso desse caso geral que vocês estão vendo aqui, diante de uma massa pontual, eu vou ter que é múltiplas soluções para a equação da lente. Essa equação não tem uma solução sola, vai ter, em geral, mais de uma solução e eu vou ter um número contínuo basicamente de soluções para cada ponto no espaço vai ter uma solução, vai ter uma região inteira, um raio inteiro que vai ter soluções para essa equação. Esse é o raio de Einstein em que você vê a formação de anéis. Se você ficou um pouco incurioso sobre isso, semana passada eu fiz uma demonstração aqui na escola do CBPR, do público em geral, que eu peguei uma lente de acrílico e eu mostrei esse efeito do anel de Einstein. Então, você vai ter múltiplas soluções, as múltiplas soluções vão fundir num anel e ao fundir num anel esse anel vai ser conhecido como anel de Einstein que vai ter esse raio característico aqui. E note que também colocando aqui uma lente pontual o raio do anel de Einstein depende de quê? Depende da massa da lente e depende da distância cosmológica. Então, já está indicado aí para você que se eu ver um anel de Einstein e conseguir medir o raio dele que vai estar próximo desse valor aqui eu vou precisar determinar a distribuição de massa na minha lente e uma vez determinada a distribuição de massa na minha lente a dependência que sobra é uma dependência cosmológica que tem distâncias cosmológicas e é daí que a gente vai evitar a cosmologia. Aqui tem um eclipse justamente porque a história que eu vou contar é uma história bonita sobre um eclipse no Brasil o eclipse não é no Brasil o eclipse acontece com o alinhamento do Sol a Lua e a Terra mas ele foi observado no Brasil na verdade ele foi observado sim em vários lugares do mundo obviamente onde o eclipse passou mas ele foi profissionalmente observado por astrônomos na cidade de Sobral no Ceará e na Ilha de Príncipe e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui o caso geral o ângulo de reflexão na verdade depende do potencial gravitacional de novo pelas distâncias serem cosmológicas o campo gravitacional da lente não é um campo forte o bastante para você necessariamente precisar de 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 realidade geral a gente considera que é um campo fraco isso simplifica muitas contas o ângulo de reflexão na verdade está ligado aqui no apaciano aqui do do potencial gravitacional mas que potencial é esse? é o potencial gravitacional projetado o que quer dizer isso? eu estou pegando o campo gravitacional que se estenderia digamos assim ao longo do Z ao longo do head shift e na verdade a gente está somando ele no todo head shift isso vai gerar um campo gravitacional projetado que não depende da coordenada R só depende da coordenada de profundidade e portanto a conta vai ficar bem mais simples e aí a gente consegue calcular o ângulo de reflexão isso é o que a gente chama de aproximação de lente fina no campo fraco toda a interação vai acontecer nesse mesmo plano nossa mas que hipótese forte não isso não é uma hipótese forte dado que as distâncias envolvidas são as distâncias cosmológicas ou seja essa distância é absurdamente maior do que a distância onde esse potencial aqui gravitacional não é nulo esse potencial gravitacional é basicamente nulo em todos os outros pontos menos nesse ponto aqui de interseção se você considerar que você está lidando com distâncias cosmológicas ok uma outra coisa que eu não falei que é muito importante a gente lembrar que essas distâncias eu vou voltar a falar esse assunto são o que a gente chama de distância diâmetro angular porque elas são colocadas justamente a partir do tamanho angular dos objetos tá e em cosmologia a gente tem que deixar muito claro qual é a distância que a gente está falando que diferentes definições de distância vão ter impactos diferentes da função de Hubble vou mostrar certo então se vocês viram lá minha história teórica vou só lembrar aqui o Einstein tem o desvio da luz newtoniano já com a restrita quer dizer o tempo desvio da luz com a restrita e esse valor é igual ao newtoniano isso vai fazer um papel muito importante na minha opinião importante relevante não vou dizer muito mas historicamente relevante na própria aceitação da comunidade científica da relatividade geral e como eu falei uma coisa é você prever uma coisa é você explicar uma coisa que todo mundo já viu outra coisa é você prever alguma coisa que nunca tinha sido medido que nunca tinha sido vista e você vai lá e encontra aquilo isso tem um impacto muito maior né encontrar o desconhecimento é prever teoricamente depois encontrar aquilo que foi previsto gera obviamente uma confiança muito maior na comunidade científica do seu discurso né e em particular tanto a realidade restrita como a realidade geral não tiveram necessariamente uma aceitação muito grande no seu início então né em 1911 ele fez essa conta vamos voltar aqui a esse momento e em 1912 o Einstein faz a sugestão né de que os observadores os ações observacionais meçam o desvio da luz né e de que em que maneira vai ser feito isso a ideia é olhar um eclipse e por que de um eclipse né é um eclipse eu deixei até essa pergunta lá quando eu estava fazendo a apresentação na 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 física para todos e no prof sem é por que porque afinal de contas o sol tem uma magnitude visível menos 26 né lembrando que magnitude é uma escala inversa logarítmica então é isso significa que é uma estrela as estrelas mais brilhantes que você vê no céu tem volta de magnitude zero né zero meio enfim por aí e o sol tem uma magnitude menos 26 é um objeto surdamente brilhante você nem precisava saber de magnitude é de escala magnitude para saber disso basta olhar pela janela e portanto durante o dia você também deve ter percebido mesmo morando numa cidade grande que não dá para ver estrela alguma né durante o dia é isso vai mudando conforme vai entardecer obviamente né você começa a ver Vênus etc mas grosso modo você não enxerga nada é durante o dia no céu a não ser o próprio sol né e eventualmente a lua e a durante o eclipse é a situação em que a lua é se coloca na frente do sol né é num eclipse solar não anular isso faz com que só fique visível a atmosfera exterior do sol o brilho do sol diminui muito e aí eventualmente com um equipamento muito bom você poderia ser capaz não necessariamente um equipamento muito bom mas enfim você é capaz de medir de ver estrelas certo então se você quiser ver o desvio que o sol poderia causar pela massa do sol em outras estrelas o eclipse é o momento ideal para isso aproveito para vou parar agora um momentinho para ouvir um pouco de perguntas de vocês né e enquanto eu vou parar esse momento para ouvir um pouco de vocês eu vi que tem pelo menos uma pergunta e algumas coisas aqui no chat e alguém tinha levantado a mão e enfim vou parar agora e ouvir as perguntas tem alguma questão que vocês queiram colocar a aluna que levantou a mão levantou sem querer o Edilson está perguntando qual seria a versão da velocidade de rotação segundo a GR bem eu não tenho aqui e como eu falei é no na no campo gravitacional da da do tamanho da galáxia com a massa da galáxia isso não é um efeito a verdade geral não está num limite bastante dentro do oentoniano né dentro do que você espera da da anterior de gravitação de Newton de funcionar então não deveria ter nenhum resultado diferente do ponto de vista do que a gente é capaz de medir certo ali é um campo fraco o campo da galáxia ainda é considerado um campo fraco então não é esperado um desvio significativo entre gravitação newtoniana e relatividade geral eu nunca vi essa conta de fato não se tem ali é um caso que você usa gravitação newtoniana claro tem soluções numéricas gente que trabalha isso e verifica tudo isso que eu estou falando faz a conta da curva de votação coloca as estrelas todas é uma simulação complexa que envolve muitos corpos né existe todo um trabalho de simulação bem feito reproduz bem o movimento da galáxia aquilo é o que eu estou tratando aqui falei de maneira bem simplificada ele quer falar o Edson alô estão me ouvindo estão me ouvindo boa tarde classe então eu estou fazendo essa pergunta na verdade não é a primeira vez que eu faço esse tipo de pergunta não é porque é uma coisa que sempre me ocorreu que em geral as pessoas quando tentam tentam falar sobre a matéria escura e partem daquela figura da velocidade de rotação da galáxia eles sempre comentam isso que você comentou que ali é o que é esperado do ponto de vista newtoniano só que a princípio você diz que nessa escala a teoria newtoniana seria suficiente para explicar só que a minha dúvida é por exemplo aqui no nosso sistema solar já tem algumas coisas que a teoria newtoniana não consegue dar conta então por exemplo a questão do periélio de mercúrio essa própria medição do desvio da luz foi feita aqui no sistema solar o próprio a questão do uso de GPS aqui na Terra a gente precisa usar relatividade geral para ter uma boa precisão e aí eu sempre fico com essa dúvida tá mas talvez a teoria newtoniana dê conta mas e qual seria o desvio dela com respeito à mesma medida se eu considerasse relatividade geral eu tenho certeza que pessoas que trabalham com dinâmica de galáxia já fizeram essas simulações e chegaram a essa conclusão eu não fiz essa simulação agora em todos os exemplos que você falou tem motivos para você suspeitar que uma coisa vai funcionar e outra não vai funcionar né porque o que você está falando ali é de precisão né e o caso da óbita de mercúrio é bem particular mas você já conhecia uma anomalia ali e aí você vai e aplica a realidade geral então no caso das estrelas em torno do potencial gravitacional da galáxia você vai prever com a teoria newtoniana você bate e bateu com a observação no seu nível de precisão você vai começar a se preocupar com isso né quando você não consegue mais relacionar a observação com o seu nível de precisão vai aumentar de tal jeito né e outra coisa é que simulação na realidade geral é muito puxado tanto computacionalmente né assim como se há soluções mesmo né então eu sei por exemplo um caso da galáxia em que você precisa de realidade geral o campo é forte o bastante na verdade você de antemão você pode analisar o tamanho do efeito que você quer o grau de precisão que você quer em alguma coisa né e verificar e comparar isso com a o que você espera da realidade geral e da mecânica de tonela você pode fazer isso você não precisa necessariamente esperar ver a coisa quebrar pra você fazer essa análise agora tem um caso bem específico na galáxia que você precisa quando você está na proximidade do buraco negro supermassivo da galáxia aí você começa a ver o desvio claramente das estrelas que estão orbitando esse buraco negro supermassivo e não tem outro jeito a não ser na geral então assim eu não vi essa conta sendo feita na verdade essa conta numérica né pra você abarcar tudo isso né todos esses efeitos mas tem gente que certamente trabalha com isso pra te precisar o quanto desvia né não sei se ficou clara a ideia então como como eu comentei antes eu já tinha feito essa pergunta em outros momentos pra outras pessoas e uma delas é justamente um professor lá do observatório nacional que trabalha justamente com dinâmica de galáxias e a resposta dele é que até onde ele sabe ele nunca tinha visto ninguém fazendo isso com relatividade geral que por exemplo no caso da deflexão da luz aí pelo sol o efeito por exemplo de incluir a relatividade geral é o resultado é o dobro né do que do que a teoria newtoniana diz então assim dependendo da situação às vezes o dobro é muita coisa né não é um um pequeno desvio né e aí eu eu sempre tive essa crítica sobre essas curvas de rotação é a luz um é a própria luz né que já é uma coisa tratável na mecânica newtoniana e dois você tá passando a luz é a escala em que a luz tá chegando é uma escala é a proximidade que a luz tá passando do sol né é aí que mora a sutileza né veja bem ela tá a luz que você tá olhando ela tá tangenciando o sol né de certa forma tá passando na proximidade do sol certo agora a distância que ela né que ela tá passando do sol ela é compatível né para que o efeito gravitacional seja grande o bastante para que você consiga medir o efeito né a curvatura você pode medir a curvatura do espaço tempo que o sol promove né e você tá medindo a sutileza do efeito né o quanto essa quanto vai tá a luz no plano da lente né no plano do sol qual a distância dessa luz né você pode medir a seção de choque o efeito é relevante até tal ponto aqui né e aí você vai e aí você vê que ele atravessou esse ponto né e aí você vai usar isso ainda assim você usa o limite de campo fraco assim usar a realidade geral é uma teoria que não tem não tem solução em todos os casos você conhece algumas soluções você vai usar essa resposta complexa quando essa resposta complexa necessária for essa que é digamos assim o mote geral que eu vejo das pessoas que fazem simulações simulações tem várias simulações hidrodinâmicas que em certo grau vão usar a mecânica eletroniana e assim por diante então assim você precisa como você vai tratar uma coisa tão difícil de tratar você precisa justificar isso a questão é o contrário não é não você chegar assim agora na realidade geral eu só vou eu só vou aceitar qualquer coisa na realidade geral não você está sempre confrontando com a observação você tem que estar junto com a observação e caminhar junto com ela o que você não pode se desviar como cientista é da observação quando ela quando aquilo não estiver ok beleza aí você você justificou você mudar de teoria inclusive para soluções mais simples a gente quer sempre soluções mais simples e menos complexas então vamos supor que eu tenho uma solução analítica que funcione tão bem quanto uma solução numérica na realidade geral a gente vai privilegiar o enfoque analítico por quê? porque ele é mais simples de interpretar e ele já explicou o que nós estamos fazendo como cientistas isso é uma postura filosófica a respeito do assunto é modelagem ou seja nós queremos explicar o fenômeno e não dizer e não falar sobre a essência da natureza se a essência da natureza é da geral ou se a essência da natureza é newtoniana porque a gente quer descrever o fenômeno o mundo das essências a ontologia é um campo da filosofia e não da própria do método científico não sei se ficou claro o porquê que a gente escolhe uma coisa ou escolhe outra tem a ver com complexidade tem a ver com até em alguns momentos razões históricas e o importante é nunca desviar do experimental nunca se desviar sem falsear a sua teoria ou seja botar na teste e ver que ela está de acordo imagine você tendo que calcular a idade geral para qualquer coisa no seu dia a dia para uma maçã caindo no chão você não ia fazer mais nada tem mais algum comentário você quer fazer mais algum comentário não obrigado pela resposta muito obrigado pergunta da Cíntia vamos lá é isso aí a matéria escura ela vai ver que ela é muito mais difusa o perfil de densidade dela ela vai cair muito mais suavemente e tem várias razões para isso acontecer inclusive a não interação dela com a luz ela não erradia ela não perde energia ela não colapsa como a matéria luminosa colapsa isso vai ter várias implicações inclusive inclusive a formação de estruturas toda depende do universo depende disso e ela mesmo já respondeu na escala de cima solar você não vai encontrar o efeito aqui não vai ser visível o efeito vai aumentando conforme se aumenta a escala você vai ver no nível da por quê? porque ao aumentar a minha escala no nível que eu estou olhando a matéria a matéria luminosa a matéria bariônica ela tem um perfil de densidade que vai caindo enquanto a de energia escura é muito mais suave então isso em algum momento a matéria escura vai dominar a presença dela sobre a matéria luminosa já vai acontecer no aula das galáxias isso não vai acontecer no sistema solar é o que vai acontecer no nível de aglomerado em que você vai ter ordens de grandeza de mais massa tem mais uma pergunta professor Thiago Mourão posso falar? pode você poderia comentar brevemente sobre a sua opinião a respeito da gravitação modificada monte versus matéria escura é outro assunto delicado quando eu me pede uma opinião é complexo não sei nem se a pessoa que estava discutindo aqui de vídeo de realidade geral na cidade ficou feliz com a resposta mas enfim é uma resposta se quiser a gente pode conversar mais a respeito agora é aquilo que eu falei com o Monde a gravitação modificada testar a teoria é fundamental o tempo inteiro é para isso que a gente faz ciência se a gente não puder falsear o que a gente está falando o discurso científico fica comprometido daí só você já vê se você olhar para essa minha frase essa minha fala eu sendo um hardcore no que eu entendo de método científico você vai ver que várias coisas podem ser problemáticas quando você afirma elas sem poder medir mas isso é uma visão de ciência a dinâmica nettoniana é modificada o Monde ela vai explicar a curva de ilusão de galáxias até certo ponto agora o problema é que não é só a curva de ilusão de galáxias você começa a olhar para as evidências da matéria escura em todo lugar então fica cada vez mais difícil você ter uma teoria ainda mais como você está fazendo uma coisa que é modificar a teoria nettoniana e eu fazer isso não dá conta do resto entendeu então esse é que é o problema né então a gravidade modificada é um assunto importante é uma coisa a ser testada não tenha dúvida o tempo inteiro né ainda mais quando a teoria funciona demais né eu já fico de orelha em pé e na geral é uma teoria que está sistematicamente passando em testes há muitas e muitas décadas né o último grande teste que ela passou foi exatamente a onda gravitacional que eu vou falar amanhã que era uma situação um pouco né não vou dizer constrangedora mas assim precisava existir né a teoria da realidade geral estava prevendo aquilo ali se você não encontrasse era problemático né para a teoria mas eu diria isso assim são coisas que precisam ser feitas para que a gente nossa descrição do universo de cada vez é mais acurada né é isso que é o ponto né enfim mais alguma pergunta professor tem um comentário do Eduardo Valadão Eduardo ele respondendo antes na RG a luz é tratada como geodésia nula você tem outra equação da órbita o valor do desvio é o dobro do Newtoniano porque você em RG considera curvatura espacial mais temporal o Newtoniano só considera o potencial Newtoniano que é como se fosse só a parte temporal entre parênteses erro do Einstein ao só usar o princípio da equivalência mais relatividade restrita porque em 1911 ele não tinha uma teoria métrica do espaço para galáxias fecha parênteses para galáxias e qualquer outra coisa que não perto de um buraco negro você com uma ótima aproximação usa a aproximação do campo fraco e daí a equação da órbita é idêntica a Newtoniano o termo de correção que existe abre parênteses que causa a precessão do periélio de mercúrio é muito pequena nesse caso ele colocou em termos de equações o que eu tinha respondido agora para outra pessoa que eu esqueci agora desculpa eu esqueci o nome é isso a correção o campo fraco funciona muito bem a gente não vai a gente não abandona uma coisa que funciona muito bem simplesmente porque a gente quer colocar uma teoria mais complexa para funcionar e que vai ser mais difícil interpretar mais difícil calcular onde vai ser tudo mais complicado e aquilo que eu acabei de falar em 1911 ele usou a realidade restrita sem colocar esses detalhes todos que o Eduardo colocou para fazer esse cálculo de vida à luz e ele obteve metade e em 1912 quando ele ainda tinha esse cálculo equivocado o que aconteceu ele pediu para os cientistas e houve uma expedição brasileira em Argentina no eclipse de 1912 para observar em Passa IV Alfenas e Cristina em Cruzeiro nossa bastante lugar e como vocês podem ver o pessoal observou muito eclipse dá para ver pela roupa dá para ver os guarda-chuvas como foi uma observação de sucesso se você não entendeu eu estou sendo irônico porque estava chovendo e não deu para ver nada o céu estava fechado não deu para ver nada dá para ver a capa de chuva e a cara de recepção da galera que foi lá tentar medir o desvio da luz vamos lá então choveu e isso foi uma grande sorte afinal de contas a conta estava errada com a realidade restrita então 1914 você vai ter uma outra expedição para observar o eclipse na Crimeia se você está lembrando Crimeia Crimeia é uma região ali no leste europeu em disputa por dois países entre a Ucrânia e a Rússia e em 1914 ainda com sem verdade geral ou seja estava valendo a mesma conta que o ar sem fechado da restrita não deu também não deu certo porque houve a primeira guerra mundial e a galera foi presa certo de novo sorte do ano se tivessem medido tivessem visto que não era o ângulo correto a teoria ia provavelmente sofrer uma série de reversos até que em Sobral e não só em Sobral na Ilha de Príncipe mas a gente é brasileiro a gente enfatizou Sobral o desvio da luz foi finalmente medido em 1919 acabou de fazer 100 anos um evento histórico foi uma confirmação importantíssima da relatividade geral feita em solo brasileiro tem um filme se não me engano chama-se Casa de Areia é um filme brasileiro que se passa no contexto o filme tem outro enredo mas ele se passa no contexto dessa dessa expedição da época dessa expedição lá no Ceará então está aqui uma fotinho do lugar onde eles estavam e a foto do eclipse que eu já tinha mostrado antes essa frase que ficou famosa essas frases de efeitos aforismos do Einstein que todo mundo gosta de lembrar a pergunta que minha mente formulou foi respondida pelo céu ensolarado do Brasil poético então foi medido ok isso não tem nada a ver com matéria escura certo só que ao medir esse efeito a gente começa a ver a olhar para o céu e olhar mais distante e olhar um outro esse efeito de lenteamento só que num nível bem mais fraco e como vocês viram esse efeito tem a ver com massa e esse aqui é um exemplo dessas curvas de nível que estão mostrando a distribuição da massa através do efeito de lenteamento fraco tanto através do método de weak lensing que é o lenteamento fraco que é onde se estabelecer os contornos vermelhos e através de raio-x porque o gás isso aqui é um cluster de galáxias e o gás intra-cluster brilho raio-x ele está ali livre ele está ionizado e ele brilha aqui no raio-x e aí você também isso traça a distribuição de massa ele vai mostrando onde é que está a massa ao fazer essas contas de novo o gás que você mediu não é a massa ele está traçando onde está a massa ele não é a parte da massa elemante você de novo aponta que na escala de aglomerado de galáxia aparentemente está faltando muita massa então a gente está falando aqui cerca de 80% da matéria escura e 50% da matéria ali já é matéria escura e não mais gás intra-cluster e matéria que está presa em estrela então começou a ficar difícil para modificar para a curva de rotação de galáxia essa é uma coisa e enfim então as evidências vão se somando e você não consegue mais explicar começa a ficar mais difícil você explicar isso com modificação da gravidade não que não tenha gente que continue tentando caminhando nessa direção não tem nenhum problema isso enriquece a ciência mas as evidências vão se multiplicando finalmente uma das evidências mais difíceis de você explicar de outra forma é justamente esse paper que já tem um nome bem forte por si só a prova empírica direta da existência da matéria escura que você está com é uma coisa parecida com o que vocês viram antes aqui essas curvinhas de nível aqui mostrando o efeito a distribuição de massa através do lenteamento gravitacional com o weak lens e o gás o gás brilhando no raio-x que é esse colorido o gás ele radia ele perde energia e durante a colisão isso é uma colisão de dois aglomerados de galáxias as galáxias não estão pintadas aí mas eu acho que vocês entenderam que nem aqui tinha um monte de galáxias aqui e esses dois grupos de galáxias estão aqui colidindo esse aglomerado da bala e você vê claramente o gás caminhando mais rapidamente enquanto a massa medida através do efeito de lente gravitacional fraca ela não ou seja os desvios pequenos desvios das posições das galáxias observadas apontam que a distribuição de massa ainda está ali ainda obedece essas curvas vermelhas indicando que durante uma colisão a matéria luminosa o gás ele colide mais rapidamente enquanto a matéria escura vai de maneira muito mais suave durante a colisão interagindo durante a colisão porque ela só interage justamente gravitacionalmente e isso virou uma das grandes evidências que nós temos para a existência de matéria escura muito difícil de explicar por outros meios de novo não que não tenha gente tentando o efeito pessoal o efeito eu já adiantei a vocês eu falei de efeito fraco quando é muito sutil o desvio da posição e esse efeito fraco ele vai apontar aqui por exemplo que um esqueminha é um outro esqueminha mais bonitinho em que você vai ter um aglomerado de galáxias vai ter uma fonte aqui atrás e você é o observador o desvio da luz ele vai tipicamente quando o efeito é chamado de forte gerar duas coisas imagens múltiplas e a mesma galáxia uma imagem aqui uma imagem aqui são essas coisas azuisinhas aqui são várias fontes nesse caso são várias galáxias sendo enteadas e arcos que são essas figuras extensas aqui algumas nem tão extensas algumas mais sutis como essa como essa tem coisas que você vai falar nossa isso aí é uma lente gravitacional é o meu olho está treinado para olhar e não só treinado para olhar como eu já analisei esse tipo de aglomerado então eu já tenho de cara uma certa experiência para dizer se a coisa está mais ou menos alinhada aqui em relação ao centro do aglomerado é um forte indício de que é uma é uma lente está mais azulada também está fácil de ver aqui mas é um efeito às vezes que nem sempre é tão evidente para objetos que estão perto do limite da detecção nesse pontinho aqui que vocês estão vendo enfim então isso aqui é um aglomerado então tem muita massa aqui para você explicar a posição desses objetos e o quão forte é esse efeito mais uma vez você recorre a matéria escura certo então você foi lá em Sobral mediu o desvio pelo campo pelo campo do sol você faz isso e aí você comprova faz um teste exagerado ok você assume que isso vai funcionar para todo mundo nas escalas cosmológicas e você começa a olhar esse efeito que está faltando massa em vários momentos tanto em colisões de aglomerados quanto na distribuição de massa que o efeito de lenteamento fraco não condiz com a quantidade de massa luminosa que você está vendo quanto na própria existência desse efeito forte de lente gravitacional como você está vendo um objeto lá distante sendo fortemente distorcido aqui e a intensidade dessa distorção não consegue ser explicada com a quantidade de massa luminosa que você está vendo aqui então mais uma evidência do efeito forte de lente gravitacional então como eu falei tipicamente você vai ter anéis de Einstein quando tem esse alinhamento e você vai ter imagens múltiplas múltiplas imagens de meio objeto quando um caso mais comum certo esse alinhamento não é perfeito beleza então são esses dois casos aqui estão as imagens de alguns anéis de Einstein para vocês verem esses aí estão na escala de galáxia alguns de vocês estão no curso de deep learning devem ter me ouvido falar sobre detecção de lente gravitacional e se vocês estão acostumados a olhar para a imagem de galáxia vocês vão ver que às vezes é muito difícil distinguir o que é um anel de Einstein por exemplo que é um braço espiral de galáxia dependendo do caso da resolução que você está trabalhando essa imagem é magnificada o que significa que você está enxergando objetos como tem a conservação do brilho e esse brilho está sendo concentrado em algumas direções você vê ele magnificado e aí você consegue então enxergar coisas que se não tivesse a lente lá você não veria do mesmo jeito que você tem uma lente de aumento aqui na Terra uma analogia perfeito então onde eu mostrei a escala de aglomerado isso aqui é a escala de galáxias tá bom e aí outra coisa aconteceu esse aqui é um outro aglomerado de galáxias que vocês estão vendo aqui sutilmente aqui algumas arcos gravitacionais tá e alguns candidatos a arcos gravitacionais esse aqui é o centro aglomerado normalmente tem uma galáxia no centro aglomerado que a gente chama de que é mais brilhante é BCG e aqui o que você está vendo é o seguinte tá vou apontar para vocês aconteceu uma supernova uma explosão estelar numa galáxia de fundo que estava sendo lenteada né e aqui está sendo marcada as posições onde essa supernova pode ser vista porque aí a supernova ou seja aquela explosão que não estava lá de repente houve uma explosão em algum momento do tempo a luz dessa explosão foi viajando lembrando que supernova é um evento transiente né ela tem um pico e depois ela vai caindo ao longo do tempo até que você não consegue mais enxergar ela né ela sai do limite da sua possibilidade de observação então é um evento transiente e só que ela ela aconteceu nesse num objeto que estava sendo lenteado por esse aglomerado né o aglomerado está aqui na frente né e ao fazer isso você acabou vendo uma supernova em múltiplas posições tá e ao fazer isso em ver ela em múltiplas posições né por quê porque ela estava sendo lenteada também certo e aqui está apontando alguma dessas posições vou mostrar mais detalhes aqui primeiro você viu quatro imagens múltiplas da supernova né voltando a lembrar que isso aqui é uma imagem que foi muito bem elaborada para ficar claro isso que eu estou falando é processada né e aí a primeira coisa que você viu foi essas quatro imagens múltiplas né que são os Einstein Cross tá só que como a trajetória da luz é desviada e ela é desviada de vários ela tem vários caminhos diferentes né das imagens múltiplas que vocês estão vendo existe também um time delay um tempo para essas imagens chegarem elas não chegam no mesmo tempo tá e aí é que vem a beleza da coisa que de novo mostra o sucesso incrível de você medir esse fenômeno né que é o fato de que você pôde depois de observar essas imagens prever quando elas vão aparecer lenteadas em uma outra região do campo que visual e aí você previu essas duas imagens que você está vendo aqui perdão essa imagem que você está vendo aqui né aí quando você tinha uma janela obviamente um erro nessa modelagem toda de onde essa imagem vai estar e aí você começou nessa janela botou o telescópio né o Hubble para começar a olhar dia 30 de outubro de 2015 e quando deu em dezembro de outubro de 2015 a imagem prevista estava lá bem na posição que as pessoas estavam prevendo a existência dela então isso foi uma outra demonstração que a nossa modelagem compreensão do aglomerado com matéria escura estava tão bem feita que a gente conseguiu prever a aparição de uma imagem que não estava lá tá ponto para matéria escura e para modelagem desse tipo de sistema que é uma modelagem bem sofisticada perfeito pessoal alguma questão mais até aí agora eu vou falar um pouquinho de algumas contas Priscila Oi Priscila você está aí? Oi professor ninguém está todo mundo quietinho de novo hoje ah tá não falaram bastante aquela hora né não agora estão quietos estão prestando atenção tá bom espero que isso não seja dormindo e babando aqui na terra vamos vamos a próxima etapa vou falar agora um pouco de distâncias tá bom porque eu falei que a gente estava falando de distâncias de âmetro angular vamos entender um pouquinho melhor que distâncias são essas perfeito então o que você tem aqui é a a função de Hubble né é a mesma forma que vocês viram antes um parâmetro livre dessa componente aqui que a gente não falou ainda de energia escura e a matéria né que a gente já está vendo o indício que essa matéria aqui é ela 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 parte matéria escura parte matéria luminosa a radiação que está aqui e esse fator aqui que tem dentro da curvatura que eu já dei o spoiler né as evidências observacionais vão apontar para zero é a gente pode né escrever essa função de maneira um pouquinho mais simples aqui é colocando aqui uma constante que é a constante de Hubble hoje vezes essa função aqui tá é dizer e basicamente é isso aqui né o argumento está aqui dentro né aqui eu já zerei isso aqui e aqui eu já estou assumindo uma componente que eu vou chamar de energia escura que significa wx igual a menos um isso aqui tudo fica zero então qualquer coisa elevada a zero pelo menos no meu tempo era um né e aí ficou ômega lambda ok é que é uma maneira mais simplificada pra gente fazer essas contas que a gente vai falar aqui agora vou lembrar a vocês que h né o parâmetro aqui de Hubble é a ponto sobre a e a é 1 mais z ele é o inverso de 1 mais z perfeito então a gente pode entender aqui o o parâmetro aqui de Hubble como z ponto 1 mais z né a função de Hubble e o e aí agora eu vou começar a definir alguma distância tá a primeira delas é a distância própria que viria a ser a distância própria né é exatamente a distância que a luz atravessou né quando ela vai caminha de um ponto a outro tá e é e ao fazer essa conta né você pode então a distância o d da distância prótata é menos CDP perfeito e aí aí você trabalhando aqui um pouquinho né e botando em função de fator de escala você chega a essa brilhante expressão aqui onde dh eu deveria ter colocado aqui eu esqueci de botar eu acho esqueci de botar é o fator é o é o é o é o diâmetro que derrama tá é c sobre h tá é só uma maneira de de novo reagrupar as coisas em termos de constante é beleza pessoal vamos aqui e adiante é chegando a essa conclusão né da distância própria que tá aqui né é precisa integrar isso aqui beleza você vai chegar longe é deixa eu ver se eu esqueci de botar uma métrica beleza você pode né contar entre o redshift 1 e 2 você vai colar essa distância distância própria em termos dessa função de Hubble aqui é né o E de Z e voilá você tem a distância própria vamos pro próximo etapa a próxima etapa é a distância comóvel tá a distância comóvel é já falou né é essa distância dos observadores que estão andando junto do Hubble Flow na expansão do universo tá a relação entre distância própria e a distância comóvel é então exatamente esse fator o fator de escala tá entre entre esses dois entre as duas medidas de distância né porque um é a distância que a luz atravessa né é caminhando livremente e o outro é justamente a distância é dos observadores que estão no é estão caminhando junto com o fluxo de Hubble é o Hubble Flow junto com a expansão do universo então eles tem esse fator o fator de escala é a diferença entre os dois e aí você né sabe espertamente o fator de escala é o inverso de um mais z então você pode escrever isso em função da você pode olhar para a expressão da distância própria você vai eliminar esse um sobre z aqui vai ficar com essa expressão aqui mais simples que é a distância comóvel tá de novo com essa nova variável essa nova construção aqui que é o diâmetro de Hubble né c sobre h eu esqueci de botar aqui na telinha o que eu estou falando de estrutura eu estou falando de estrutura definindo essas distâncias né não vou entrar não é o curso de cosmologia longo então é porque eu estou querendo falar de distância de diâmetro angular né o que deveria ser distância de diâmetro angular é a distância que eu obtenho né é basicamente distância que tem a ver com o tamanho angular de um objeto o tamanho aparente angular de um objeto né então se você for lá na 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 a sua trigonometria né se você olhar aquele diagrama aqui eu coloquei mais cedo se você quiser medir esse ângulo aqui né é se você quiser medir essa distância você pode medir essa distância usando esse ângulo como esse ângulo é muito pequeno em vez de você vai fazer a aproximação que seno de teta nesse caso é é aproximadamente igual ao próprio ângulo teta tá você deve ter feito isso na sua aula de cálculo e cadê já está aqui então o o o delta teta né esse tamanho angular é igual a a distância né seria seno de teta né mas a gente aproximou com o delta teta porque é um ângulo muito pequenininho seria a distância é vamos lá é a distância do tamanho físico do objeto arrasando o tamanho físico do objeto né a definição de seno naquele triângulo né o tamanho físico do objeto né que na verdade é o tamanho comóvel desse objeto tamanho comóvel transversal vou chegar a esse ponto dividido pela distância de ângulo triangular tá então é o tamanho comóvel né justamente porque você está olhando o objeto muito distante os dois é é digamos assim dois fótons de luz que partiram das extremidades desse objeto onde você está medindo essa distância eles atravessaram o universo até você né então pra você medir a distância aparente deles você tem que levar em conta que ele é justamente essa distância comóvel mas essa distância comóvel transversal porque ela está na direção transversal da sua aproximação pra você como o universo homogêneo isotrópico ponto pra isso facilita muito a sua vida e a outra coisa é que com o universo não tem curvatura isso coincide com a própria distância comóvel tá num universo sem curvatura sem complicações e enfim você então pode resolver grande parte dos seus problemas você entendeu que isso aqui é a distância comóvel né e por ser por ser por esse cara ser a distância comóvel você você só vai ter esse fator 1 mais z aqui e sua vida está mais ou menos digamos assim resolvida né pra você calcular esse estesimento angular então esse estesimento angular vai ser essa distância comóvel nesse universo sem curvatura corrigida para o fator 1 mais z vamos lá se você isso às vezes é muita informação é muito rápido eu estou passando rapidamente por uma série de pequenas continhas que não são que são simples mas não são muito você tem que fazer pra você absorver o que eu estou falando né então use isso aqui como um guia depois pra você pegar um livro pegar na internet e fazer essa conta da relação de distância de ametangular e a distância comóvel por exemplo não faltam várias coisas aí várias vezes na internet pra você fazer essa conta tá então a distância que a gente tá medindo quando a gente fala de lenteamento forte é essa distância de ametangular e sem muito mais delongas nela né essa distância comóvel é essa distância aqui né c sobre h0 e a integral dessa função que eu defini anteriormente e que depende da que depende da cosmologia certo ou seja a distância de ametangular tem uma dependência na cosmologia que tá justamente dentro dessa função pra ser integrada aqui perfeito é aí é por isso que existe essa relação que eu quero estabelecer com vocês é que existe uma relação muito direta muito clara na cosmologia entre distância e modelo cosmológico é isso que a gente fez com as supernovas é isso que eu vou mostrar agora de novo na linha de gravitacionais só que com as supernovas a gente tava usando uma coisa chamada distância luminosidade também não deu não deu muito pra entrar em detalhes com isso que aqui também não tá dando muito pra falar sobre a distância de ametangular né e eu tô até falando um pouco rápido e a só que aqui a gente vai também estabelecendo essa esse mesmo tipo de vínculo né se você não percebeu né esse é a segunda vez que a gente tá fazendo então isso vai ficar a cara vir machado pra você que grande parte da cosmologia né quando a gente tá falando né desse universo homogêneo isotrópico ela é uma busca por calcular distância ao calcular distância a gente vincula o modelo cosmológico vai ser assim com a lente gravitacional agora tá então você tá sempre procurando maneiras de medir distância e agora a gente vai medir distância lembra a gente mostrei lá que é com a sinalente independência da distância cosmológica e portanto terem veneza na cosmologia então a mesma coisa funciona aqui tá então de uma forma muito simplificada muito simplificada mesmo né que é o exemplo do colab que eu ainda não terminei mas eu devo colocar já já lá a gente vai vincular a cosmologia de que forma tá a anel de Einstein né a modelagem desse teta Einstein também não vai entrar em detalhes a modelagem de como a gente faz a modelagem mas assim né em primeira ordem ele é essa distância aqui né esse raio aqui o raio de Einstein é num certo modelo de lente né é é chamada esfera isotémica singular que é um modelo que até certo ponto é bom pra descrever galáxia tá então você definiu qual é o modelo de massa ele tem esse parâmetro que é a dispersão de velocidade dessa galáxia e a dispersão de velocidade das estrelas da galáxia tá você pode medir isso com espectroscopia então isso aqui essa parte tá resolvido com espectroscopia tá o redshift é uma coisa que você também remede com espectroscopia então o Z né que é o redshift da fonte o ZS que é o redshift da fonte é o redshift da lente que é o Z tá definido o redshift isso aqui é a distância metrangular entre né a lente e a fonte tá distância entre a lente e a fonte e aqui a distância entre o observador e a fonte tá então o raio de Einstein que é uma coisa que você modela com uma certa facilidade no anel de Einstein como você está vendo aqui então você consegue obter esse parâmetro esse aqui você tira da espectroscopia o Z você tira da espectroscopia e T.A. tem tem dependência na cosmologia tá então beleza então você na verdade você consegue medir né observacionalmente a razão das distâncias cosmológicas tá a razão dessas duas distâncias cosmológicas que vocês estavam vendo aqui né distância da fonte e a a isso vai ser igual aqui a se você fizer a continha né se você manipular esse esse cara aqui é você vai chegar a essa conclusão aqui então esse valor aqui que é a razão das distâncias cosmológicas tá vai ser C quadrado teta Einstein e tudo que está aqui você obtém de forma independente tá razoavelmente independente aqui modelagem da lente enfim né se eu consegui obter isso aqui você vai escrever essa minha expressão em termos das distâncias cosmológicas né e voilá você vai ter aqui né a 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 lente fonte e lente fonte tá é distâncias de metrangular arrasando seja distâncias de metrangular que é essa expressão que eu coloquei aqui pra você né onde dm nesse caso né é vai ser dado por isso aqui a função tá aqui e pronto você tem uma observação uma coisa observável isso aqui tudo você pode comparar com o resultado do seu modelo do mesmo jeito que você fez naquele outro é aquele outro colab né que a gente tava falando da 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 supernova certo aqui você vai ter justamente essa observação esses observáveis né do raio de astro do do anel de astro e esse aqui você vai ter é o resultado vindo do modelo cosmológico que você tá querendo fitar tá bom então você pode de novo fitar volto a dizer grande parte da cosmologia é uma busca por medir distância tá medir distância envolve medir redshift e medir outras coisas beleza então você pode de novo fazer essa comparação e sair feliz da vida fitando o seu modelo cosmológico que é o assunto desse Gol Colab que ainda não tá pronto vai tá já já é prometo que a gente já vai resolver isso alguma dúvida pessoal quem quer perguntar alguma coisa tem duas perguntas aqui Matheus Ramos professor existe um motivo especial de ter ignorado a radiação e a curvatura na expressão EZ quando começamos a calcular distâncias razão especial para ignorar a curvatura sim a curvatura complica para caramba a conta esse é o faturar né mas assim o fato é que tem uma série de outras observações apontando que esse cara aqui é nulo né e esse observável cosmológico que eu tô tratando ele é um observável que é complicado no sentido no sentido de que ele não restringe muito bem os parâmetros cosmológicos então se você puder simplificar ações você vai ter um fit mais razoável então esse é o motivo da gente assim o motivo é que observacionalmente a gente a gente vê por outros outras observáveis cosmológicos que esse cara aqui deve ser um né que é a soma dos todos os ômegas isso aqui vai a zero você tá livre disso e ele falou sobre a curvatura do universo e o que precisa você pode reler a pergunta que eu esqueci a outra coisa que ele perguntou que a gente simplificou precisa Oi Priscila você tá aí com a gente ou não estou aqui sozinha ou você tá se mutada mutou-se novamente eu pra variar eu tô mutada professor tô aqui existe um motivo especial de ter ignorado a radiação e a curvatura na expressão EZ quando começamos calcular a distância a curvatura e a radiação a outra e a radiação é isso? a radiação e a curvatura tá ok a gente tá olhando pra uma escala de Z que não é tão distante né e se você fizer aquela aquela você você pode brincar com aquele colaborator lá que tem as equações de FISMA resolvidas e e você vai ver que o primeiro tem o valor fiducial também dos outros observáveis cosmológicos em que esse cara aqui não vai ser importante ele é muito próximo de zero tá hoje isso se sustenta observacionalmente esse cara aqui muito próximo de zero isso já é um motivo suficiente pra gente zerar ele tá no modelo no modelo de concordância né o modelo lambda da cdm né você já viu ali no isso que cai com o fator o inverso do a quarta do fator de escala a densidade de radiação ela vai caindo né com o inverso do fator de escala quarta então ela tende a ser menos importante no presente do universo do que fora no passado tá ela vai deixar de ser a componente dominante há muito tempo no universo tá portanto isso também é um outro motivo pra gente simplificar nossa conta aqui e zerar esse cara ele é um número muito pequeno e a gente não vai conseguir fitar ele basicamente sendo ele um número muito pequeno ele é virtualmente zero né então a gente joga fora esse cara aqui também mais alguma pergunta sim cintia lima quais são as técnicas usadas para diferenciar uma galáxia distorcida pelo lenteamento de uma de uma que apenas possui uma especificidade grande por exemplo tá vamos lá no caso de lente forte oi acabou a pergunta acabou no caso de lente forte você tem todo um processo de modelagem inversa em que você vai chegar lá por exemplo aqui vou botar um exemplo mais assim vai apontar assim olha existe aqui um halo de matéria escura grandão e eu vou falar olha nessa posição aqui tem uma galáxia com determinado perfil de massa aqui tem outra aqui tem outra aqui tem outra aqui tem outra vou popular as galáxias que eu sei por confirmação de redshift também elas estão aqui nesse aglomerado e eu vou poder fazer a modelagem inversa que é resolver você vai resolver aonde por exemplo você olha pra esse cara aqui você tem que a confirmação de redshift dele é muito mais alta ou seja ele está atrás desse aglomerado em termos de redshift e ele está distorcido então isso é um motivo suficiente pra você identificar isso como uma linha gravitacional então eu vou colocar aqui tem uma posição de uma fonte que está atrás aqui tem a posição desses clãs de massa que são as galáxias eu coloco a presença de um halo que eu vou fitar também e aí eu tento fazer o cálculo inverso de onde estão as imagens dessa fonte não vou me lembrar aqui de cabeça mas por exemplo suponha que tem um pontinho aqui que é uma imagem prevista da fonte então o meu modelo previu que vai ter uma outra imagem múltipla desse objeto aqui nessa região aí eu vou lá na imagem e vejo que tem um objeto brilhante aqui falei opa então essa aqui é a contraparte que eu estou prevendo dessa galáxia que está aqui e assim sucessivamente nesse caso aqui que eu mostrei antes cadê acho que eu não tinha mostrado eu mostrei depois a forma é evidente e aí você confirma com espectroscopia você vê que tem um objeto aqui um retifit bem mais alto do que um objeto que está aqui aí você confirma que aquilo ali é fruto de uma distorção aí você modela enfim você pode inclusive modelar ponto a ponto e tentar reconstruir como é que a cara dessa galáxia é não distorcida entendeu além de prever as imagens múltiplas dela por exemplo o que pode ser uma imagem múltipla aqui são os picos vamos supor que tem um pico de luz aqui de novo eu não fiz a modelagem dessa galáxia mas muito possivelmente você assume que um pico de brilho de uma galáxia vai ser mapeado também como um pico na outra imagem então um pico aqui deve corresponder um pico aqui aí você vai lá faz as suas continhas dado uma lente aqui uma imagem lenteada aqui dado uma galáxia que está aqui no meio você tem ali o perfil que você vai fitar com os parâmetros da distribuição de massa dessa galáxia você vai e prever aonde é que vai estar o outro pico de brilho aí você vai ver que por exemplo de novo não fiz a modelagem dessa galáxia provavelmente vai dar um ponto aqui opa então estou confirmando essa imagem mas a prova definitiva é quando você pega depois de você olhar para a forma distorcida você pega a espectroscopia e vê o relativo dessas duas coisas mais alguma pergunta não professora sem perguntas beleza então agora vai mudar um pouquinho o assunto que é agora a gente já entendeu vocês vão ter o exemplo de como fazer esse fit que vocês estão vendo aí e vamos para a próxima etapa a próxima etapa está aqui é a percepção de que há uma aceleração nessa expansão do universo a história é a que vocês giram com a supernova você vai poder fitar a supernova na verdade vocês fizeram inclusive lá naquele colab tem exatamente o gráfico que vai mostrar isso só que eu não falei explicitamente disso que é o seguinte você vai começando a coletar dados de supernova dados de supernova vai começando a fazer aquele fit da função de Hubble e aí você vai coletando mais dados em Redshift mais alto mais alto mais alto e aí você começa aí você tem uma expectativa de quanto é o conteúdo material do universo né e aí você vai vendo né que naquelas componentes do universo tem né que você estava vendo você fita para todas que você consegue e e aqui tem alguns exemplos desse tipo de modelo tá aqui o universo sem curvatura o universo plano tá também suportado por outras observações que a gente não está discutindo aqui agora e é e ao fazer isso aqui é você tem é ômega m e ômega lâmida né o que que é ômega lâmida ômega lâmida é um fluido que você tá colocando lá cuja aquela equação de estado né aquele ômega vou voltar aqui ômega lâmida é quando você pega esse w de equação de estado e propõe um fluido que tem o w menos 1 tá isso vai como eu falei vai reduzir isso aqui a 0 e portanto isso aqui né qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1 e você muda para ômega lâmida é um fluido bem especial e eu eu não tô aqui também discutindo os detalhes desse fluido agora porque de novo o objetivo do curso é construir argumentos eu quero que você entenda o passo que nós estamos dando pra fazer uma afirmação seguinte ao oposto de como você vê por exemplo sei lá em documentário de um cientifico alguém tá te contando uma história pronta do universo eu quero que você construa o argumento comigo por isso que a gente tá indo passo a passo e às vezes eu evito o jargão eu evito até dizer o fim da história quando eu posso e aí você vai fitando por esse ômega lâmida que a gente vai identificar como energia escura e você vai ver que o melhor modelo que vai explicar que são esses modelos são esses modelos aqui com em azul são os modelos que tem esse fluido que pode ser identificado como uma coção de cosmológica ou como uma energia escura tá e quando você não tem né que é o lambda igual a zero sem coção de cosmológica sem energia escura você são essas curvas em preto você não consegue fitar bem esse gráfico tá que é aquele mesmo gráfico efetivamente falando que eu tava mostrando pra vocês ali no colap então existe um desvio esse desvio aponta pra uma expansão acelerada que não pode ser explicada com o componente de matéria normal então você pode brincar o quanto você quiser com aqueles outros componentes matéria bariônica de radiação e você não vai conseguir reproduzir bem essa curva ao menos que você passe a tratar coisas mais exóticas como uma constante cosmológica lembrando que a palavra constante cosmológica e energia escura eu estou usando aqui nesse momento como sinônimo ela tem significados conceituais diferentes mas do ponto de vista da conta né se a energia escura tiver o parâmetro lá da equação de estado ela é igual a menos um elas são equivalentes tá eu estou modelizando eu não estou dizendo qual é a natureza ainda né eu estou modelizando e então há indícios de uma expansão acelerada essa expansão acelerada não era esperada pela comunidade científica né e isso ganhou o prêmio Nobel de Física de 2011 né recentemente a gente tem visto vários prêmios Nobel ligados à astrofísica e à cosmologia né como o caso das ondas hidratacionais o universo acelerado né o próprio desenvolvimento da cosmologia física que também foi tema de um prêmio Nobel nessa última década né é a mesma coisa você está vendo aqui com outras variáveis e tal mas é basicamente a mesma coisa só que aqui está uma coisa mais didática né que a partir dessas cores vizinhas aqui você vai ver o universo acelerando e aqui você vai ver o universo acelerando e você não consegue de novo fazer uma explicação boa com esse modelo que a gente fez se você não adicionar esse componente exótico tá como eu estou construindo argumento né ao invés de a gente dizer a verdade é assim né é assim que são as coisas né naturalmente vocês vão criar questões na sua cabeça e você poxa mas esse modelo também é muito simplificado é muito simples é ele é muito simplificado e é muito simples tá poderia ser outra coisa em tese poderia mas as pessoas estão investigando 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 sempre partindo da hipótese mais simples até chegar à hipótese mais complexa e hoje né é dominante na no meio acadêmico o entendimento que existe esse componente exótico em energia escura apesar de ser muito difícil você você afirmar sobre o que que ele é quando a gente fala de matéria escura que é uma matéria faltante você tem dezenas de candidatos a energia escura é bem mais difícil a gente inclusive pensar em experimentos pra ela né quem não é da do ramo da astrofísica da cosmologia muitas das vezes confunde esses dois entes né eles são totalmente distintos a matéria escura ela nasce né para né no sentido de explicar uma matéria que estava faltando ali que eu não estou conseguindo modelizar e que em última análise sem ela você vai ver que as estruturas do universo não funcionam né então as suas explicações de querer modificar a gravitação vão ficando cada vez mais difíceis porque aí você vai perturbar a o modelo de frisma do universo para tentar entender a formação de estruturas e aí você vai chegando e e vê que a matéria escura é essencial para explicar isso direitinho né para ter um big picture né e e a energia escura não a energia escura é esse componente responsável por acelerar a expansão do universo certo então eu não vou entrar em muitos mais detalhes disso não dá muito tempo né então isso aqui é de novo né isso aqui eu tirei justamente do documento do Nobel né sobre o preio do Nobel e aqui também aqui é justamente o FIT né para ômega ômega lâmida e ômega m distribuição de probabilidade né onde você vê que é né o FIT que melhor favorece né é por volta de assim essa região aqui né vou dizer que o que mais favorece é o nosso modelo de hoje né o modelo de hoje vai acrescentar outros observáveis que a gente vai chegar ao que a gente chama de concordância modelo de concordância que é o nome da CDM com aqueles valores institucionais que eu apresentei ali no por volta que é um erro obviamente é naquele Google Collab lá que o Bernardo fez né e aqui né se você é um FIT abrangente né eu tô sempre colocando coisas simples pra mostrar pra vocês aqui é um FIT abrangente que tá mostrando a região onde você não vai ter mais Big Bang se os paramentos andarem pra cá né o universo não tem o início não tem aquele momento de toca do universo né de as coisas se encontram e o universo fechado aberto enfim tá aqui os lineares expansão pra sempre o recolapso eventualmente né enfim tá aí ok vamos lá é aqui com uma gama de outros observáveis cosmológicos eu falei da supernova né ainda não a CVV é um observável e tem o BAU e eu não sei se vai dar tempo de comentar mas são alguns observáveis cosmológicos importantes que hoje constroem nossa visão do que aqui da cosmologia tá então é esses observáveis né como vocês estão vendo aqui né eles vão concordar mais ou menos nessa região aqui tá que é por volta de ômega M né densidade de matéria né densidade de matéria em relação à densidade crítica ponto 3 com o ômega lambda por volta de 0.7 beleza gente passou um risco isso vai fazer vai construir nossa visão o grosso da visão do modelo de universo que se tem hoje né que é o lambda CDM né lambda justamente por causa dessa constante cosmológica né também conhecida como energia escura lambda onde CDM é cold dark matter né matéria escura fria né o que significa fria quer dizer que ela não é relativista né ela não ela está em baixa velocidade é e e digamos assim né o e a colaboração um dos plots que eu vou mostrar a vocês é sobre essa componente né o somatório o modelo cosmológico vigente através da série de observáveis aponta na direção de H0 por volta de 70 e é um panorama de de ômega total igual a 1 né a densidade do universo sendo a densidade crítica com essa essa proporção né dentro de algum erro de componentes que vocês estão vendo né hoje compõe o universo dark matter cerca de 26% matéria escura nossa matéria cerca de 5% e o componente né de densidade de energia escura sendo 68% o bose 68% em que a radiação aí também ficou de lado ela é desprezível né no universo atual a densidade de radiação é desprezível lembrando que isso é a densidade do universo atual né que é que é o que entra naquela naquela função de Hubble que eu mostrei pra vocês ok a outra o outro então isso conclui mais ou menos a nossa visão da cosmologia de hoje né o o universo ele é homogêneo isotrópico em grandes escalas ele está em expansão essa expansão é acelerada ela por um componente exótico chamado de energia escura que fita melhor os nossos dados e entre vários e vários experimentos que são mais ou menos independentes cada um com seus erros sistemáticos cada um com suas incertezas mas que formam um panorama de concordância nesse modelo de universo homogêneo isotrópico que depois a gente vai falar de como é que ele se perturba beleza gente esse modelo de universo homogêneo isotrópico né cria-se toda uma história que é uma história que foi construída ao longo do século XX em que você vai ter esse universo aqui aí eu botei uma figurinha famosa aqui à esquerda onde vai ter um suposto Big Bang e de novo para esse universo imordial eu sugiro a vocês o curso do Nelson não vou tratar dele aqui onde há esse suposto Big Bang esse início e no qual nós vamos ter o universo vai ser muito denso muito quente vai ser um fluido relativístico e então ele é tratável como um fluido de radiação até o momento que a gente chama de desacopamento que é onde a luz se desacopla da matéria bariônica que é exatamente aqui onde a CMB acontece onde a radiação de fundo acontece aqui eu não estou justificando estou dando para você um panorama que não dá para falar tudo e é onde começam o que a gente chamou de era escura onde não tem estrela não tem estrutura você começa a formar as estrelas as galáxias as estruturas maiores do universo até você chegar no tempo presente onde começa a acelerar essa expansão do universo que anteriormente estava desacelerada o universo é dominado inicialmente a densidade de energia do universo é dominada por radiação essa densidade de energia vai caindo com o quarto do fator de escala conforme o universo cresce a importância da radiação vai diminuindo e passa a ser dominado pela matéria normal matéria escura e matéria bariônica por matéria onde as estruturas são todas formadas e aqui está o fator de escala do colab para vocês verem isso aqui a gente não está tratando esse início do universo nesse momento que ele é dominado pela radiação ele já vai sendo dominado pela matéria quer dizer não dá nem para ver o momento da radiação é bem no início então nessa escala de cerca de 14 bilhões de anos a CMB ele está em head shift 1100 isso significa colocando o modelo cosmológico para falar cerca de 300 mil anos depois desse suposto início depois da CMB você vai ter uma situação de nucleossíntese onde você vai formar os átomos e depois que a densidade de radiação vai diminuindo vai sendo um componente importante você vai ter uma era dominada pela matéria onde o universo é desacelerado e depois ele vai uma guirada vai acelerar ele vai acelerar por volta da época que nós estamos e vai e vai ser acelerado dominado pela energia escura por que dominado pela energia escura de novo então tem o Big Bang e a inflação que eu não comentei essa era inicial dominada pela radiação até a CMB a era dominada pela matéria matéria escura e matéria luminosa até que nós chegamos nesse momento da era dominada pela energia escura por que dominações de novo a importância da densidade de radiação vai diminuindo porque ela cai com 1⁄4 o inverso da quarta potência de escala a importância da matéria vai diminuindo conforme ela cai com o inverso ao cubo e da energia escura é uma constante e aí ela acaba sendo dominante como as coisas vão diminuindo de importância a matéria escura tem cover em algum momento a energia escura tem cover em algum momento que vai acelerando essa expansão do fator de escala perfeito esse é o nosso modelo de concordância cósmica acho que eu vou parar por aqui se tiver alguma pergunta alguma pergunta alguma questão não sem perguntas professor tudo muito claro tudo muito difícil tudo muito óbvio né essa aqui é 10 minutos para o término para o término da aula tá beleza tranquilo então eu vou aqui então começar a falar de uma outra coisa para vocês quem sabe até para falar do colar a cosmologia observacional ela vai seguir dois grandes caminhos né eu espero que está começando a ficar claro para vocês né eu quero que vocês tenham uma mensagem para levar para casa que caminhos são esses são esse modelo que tudo parece que está funcionando em primeira ordem que é quando esse universo é homogêneo isotrópico e ele vai sendo fitado à medida que a gente tem experimentos que vão medir distância porque distância tem independência da cosmologia tá essa é outra grande mensagem você vai montando esse modelo cosmológico fitando distância só que o universo não é homogêneo isotrópico né ele só é homogêneo isotrópico a partir de uma certa escala certo e isso a gente motiva ele para isso né a outra forma de você começar a fitar esse universo entender melhor esse universo é um outro caminho né vai ser medir distância vai ser entender como esse universo é perturbado e que é em última instância a pergunta de como nós estamos aqui afinal de contas se o universo fosse totalmente homogêneo isotrópico nós não estaríamos aqui para ter essa conversa certo porque o universo não formaria estruturas e muito pelo contrário ele forma estruturas e mais ele é muito homogêneo muito isotrópico na escala então é razoável é conveniente você perturbar essa homogeneidade de isotropia com pequenas perturbações e estudar ele a partir disso né e aí você vai começar a entender esse universo sendo perturbado e ao entender esse universo sendo perturbado a gente vai poder fitar novamente é outro caminho para a gente fitar o universo é entender as flutuações de densidade nesse universo que são flutuações pequenas por construção porque ele em grande escala ele é homogêneo isotrópico né e aí eu vou começar espero que vocês entendam isso então o que eu estou falando isso quer dizer então que a gente vai começar a entender esse universo perturbado de que forma né como é que é o de média de perturbação os desvios o que é o desvio é o desvio em relação à média então você vai ter um desvio aqui da densidade né da densidade de uma certa região do universo em relação à média tá bom então desvio em relação à média e que você pode pode calcular teoricamente perturbando seu modelo cosmológico tá e você pode comparar com observações como por exemplo contando a quantidade de galáxias que você está vendo tá é no nível da CMB você faz isso medindo as variações de temperatura que é um fluido que tem variações de temperatura né no nível do óptico das galáxias você pode olhar para a quantidade de galáxias que você está vendo numa região se tem um excesso acima da média de galáxias naquela região ou não e como essa escala vai variando essa densidade de objetos né ou densidade esse excesso de densidade de algumas regiões em relação às outras em função da escala né com os devidos tratamentos que a gente vai começar a falar é grosso modo vai montar a figura do Power Spectrum né do espectro de potência né a gente vai depois falar o que é isso e a história né o outro caminho da cosmologia vai ser fitar esse Power Spectrum com alguma coisa né é ou seja tentar mensurar esses desvios aqui de densidade né de várias maneiras possíveis com vários dados diferentes que vão olhar em escala diferente então você vai ter aqui alguns exemplos que você está vendo aqui né o gás intergaláctico vai olhar numa certa escala essa aqui é a escala em tamanho né além de gravitacional o efeito fraco em gradacional vai olhar numa outra escala né a gente vai ver usar dados de espectroscopia em outra enfim de abundância de clâncer até você chegar na região quadrinho e olhar numa outra escala e a gente vai ter esse monte de ponto experimental que você está vendo aí né e vai começar a fitar essas essas variações essas flutuações de densidade que vão confirmar ou não de novo esse modelo cosmológico aonde vão começar né isso aqui tudo nesse momento que eu estou mostrando pra você em primeira ordem né você pode perturbar em primeira em segunda ordem e seguir adiante sentando-se cada vez mais preciso na sua descrição desde que você consiga né acompanhar isso do ponto de vista experimental e as tensões no modelo como nós vão começar a aparecer com mais frequência tá e aí você vai começar a ter né essas coisas que você vai chamar de crise na cosmologia né você vai começar a ter a tensão na questão de Hubble a tensão no Sigma 8 você vai começar a aparecer tensões que vão motivar e nos motivam até hoje a seguir adiante e medir e continuar medindo apesar da concordância cósmica a concordância de cósmica é uma coisa né concordância de modelo né ela é uma coisa que é stick né ela gruda ela pega na gente porque ele é muito bonito né você tem um modelo de sucesso que funciona muito bem que fita se você considerar né o universo mundial né eu bloqueei alguns parâmetros assim vai explicar seis parâmetros ele vai fitar muito bem aqui e vai explicar muito bem o que a gente está vendo né inclusive a formação de estruturas né que a gente não falou mas a formação de estruturas que está ligada com essa situação de densidade aqui e ele fala de uma história que tem início na nossa sociedade ocidental é nossos né eu vou falar a palavra aqui eu não quero dizer isso não é um desrespeito nem quer dizer que isso é uma mentira nossos mitos de fundação né ou seja as versões da fundação da nossa civilização do ponto de vista cultural religioso isso não tem nada a ver se eu estou falando se é um conteúdo de verdade ou não eles têm um início então essa história do Big Bang ela pega muito bem digamos assim ela é no nosso imaginário popular né então a gente tem um modelo que funciona muito bem onde está tudo bem mas até certo ponto onde a gente vai começar a ver as tensões desse modelo e o que as pessoas estão fazendo hoje para resolver essas tensões então é o que eu vou deixar para amanhã eu vou falar como as primeiras coisas como a gente vai tratar esses problemas é que a gente precisa de muitos dados agora para medir a distância de um mundo das galáxias e que a gente vai começar a entrar naquele colab de reactivity fotométrico e depois de power spectrum que está lá no coisa e eu vou ver se dá tempo ainda de colocar aquele de combinação de produtos cosmológicos alguma pergunta pessoal? tem perguntas professor beleza então sem nenhum feedback está muito difícil está muito óbvio porque sem ouvir vocês fica difícil eu vi que alguém levantou a mão já escondeu de novo tá bom pessoal então última chance mais alguma pergunta já são três para as seis aqui então senão a gente vai encerrar por hoje aqui vai eu vou falar aqui de foto Z que é o vou começar falando disso amanhã tá bom e como é que a gente vai resolver o problema de tratar muitos dados amanhã falar dessas tensões das combinações de outros probos cosmológicos de outros experimentos cosmológicos tá bom boa noite isso foi sem querer até amanhã aos sobreviventes até amanhã tá bom um abraço pessoal professor posso posso encerrar pode encerrar então ok tchau tchau até amanhã tchau